Olá Gold Songs Maníacos, final de semana chegando e com ele o compromisso de boa música no nosso programa Gold Songs. Preparamos uma prévia recheada de sucessos. Dá uma olhada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 And my spirit is crying for me In my thoughts I see Rings of smoke through the trees And the voices of those who stand me Esses e outros clássicos, além da agenda dos eventos Flashback na região Tudo isso e muito mais no nosso programa Gold Songs Sábados, 8 horas da noite, domingos, às 6 horas da tarde Sempre pela TVB Se você não recebe sinal, vá no site tvbe.com.br Te espero